Não ter vergonha e dar um sorriso bem bonito para os outros. Este é o objetivo do projeto Dentista do Bem. Cerca de 150 alunos da escola estadual Vicente Matheus participaram da triagem nesta manhã. Eu achei ótimo porque foi bom ter esse programa na escola. Achei ótimo porque, assim, para nós poder cuidar mais dos dentes. Foi tranquilo porque os dentes ficam bonitos, para não ter vergonha de dar um sorriso. O projeto está presente em 12 países. No Brasil, são mais de 14 mil dentistas voluntários espalhados por cerca de mil municípios. O objetivo é identificar jovens de 11 a 17 anos que precisam de tratamento odontológico. Depois que é feita a triagem, os alunos selecionados farão tratamento gratuito até completarem 18 anos. O nosso público-alvo é o principal, é o público carente. É aquele que não tem condição financeira de pagar um dentista, certo? E aí a gente tem os dentistas do bem, que trabalham, que doam um pouco do seu tempo, seu conhecimento para fazer o tratamento desses jovens. Serão selecionados com urgência os que já estão com problemas bucais e também aqueles que estão mais próximos de arrumar emprego. Para a escola, fica um sentimento de gratidão à turma do bem, por realizar um projeto tão importante. E a gente abraça esse projeto porque ele vem de encontro ao que a gente trabalha na escola, na importância da saúde. A saúde bucal hoje a gente sabe que as pessoas ainda têm pouco acesso a ela, então por isso que a gente escolheu participar desse projeto. Obrigado. Obrigado.